O que é maior? A vida ou o alimento? A vida. Olha o argumento de Jesus. Se Deus criou, Deus criou a vida. Será que agora Ele não pode dar o alimento para sustentar a vida? Pode ou não pode? Então Ele diz, para que se preocupar? Como? Porque a ansiedade, em função destas coisas que acabam vindo, em função, olha o Brasil do jeito que está. Você acha, meu amado, que o sustento de um cristão, a estabilidade de uma família cristã, depende se o Temer vai renunciar, se o Temer vai ser colocado para fora, quem vai ser o ministro da fazenda, se vão aprovar a reforma trabalhista, se vão aprovar a reforma da Previdência. E se acha mesmo que a instabilidade emocional de um cristão, depende destas coisas? Não. Aquele que criou o alimento, aquele que criou o alimento, aquele que criou a vida, não pode dar o alimento. Querido, meu sogro, eu queria lhe ilustrar, porque a ilustração é uma coisa viva. Meu sogro é pastor do Zé André de Deus. Hoje ele está com 98 anos, mas eu acho que ele já tem mais de 100, porque ele é espanhol, encontraram um documento lá, que ele passa forte, quando o pai dele chega no porto de Santos, tem o nome dos filhos, e nesse documento, ele não é de 1918, nesse documento ele é de 1914, então ele já passou de 100. Mas, meus irmãos, se há um homem que encarnou, descansar em Deus e viver pela fé, é um músculo. Tanto é que está com 98 anos e está firme. Como é que está, irmão, se estou bem? Estou bem, irmãos. Meus irmãos, mas aconteceu algo interessante, ele nunca se preocupou com essa história de futuro, nunca. Essa história de poupança, isso não fazia parte da vida, não estou dizendo que é sério, estou dizendo que todo mundo precisa ser prudente, proibidente, mas Deus, cada um tem o seu íntimo, o seu relacionamento com Deus, e cada um sabe sua vida com Deus. E também ele tinha a realidade dele, ele era pastor de Santa Maria de Deus, é outra história, é outro tipo de relacionamento, entre o pastor e o Pedro de Santa Maria, é outra coisa. Então, a esposa cara, ele ficou viúvo e casou pela segunda vez. E a família, quatro filhos. E ele casou pela segunda vez, acho que com 65, 66 anos. E os irmãos imaginam o que isso significa para os quatro filhos. Casou depois de três anos, o que ficou viúvo, um homem, né, do céu, do senhor. Muito bem, e o que que vem depois? O primeiro filho. Aí, os quatro filhos do primeiro casamento, ele me mataram. ou seja, quem vai criar esse filho, vai sobrar para nós. Um homem com 67 anos, quem vai criar esse filho, vai sobrar para nós, meus irmãos. Meus irmãos, ele tinha um irmão do lado, eles viam em todos esses 26 anos. E o irmão dele faleceu. E o menino estava exatamente na época de ir para a faculdade. Quem vai pagar a faculdade para esse menino? Ele não tem recurso nenhum. O irmão que faleceu, deixou o testamento. O meu apartamento vai para o meu sobrinho. Simplesmente pegar o dinheiro do apartamento e investir o todo. Na implicação do menino. Hoje, ele é um arquiteto, o seu escritório estabelecido, está casado, está... Entende? E hoje, todos os quatro filhos, louvam a Deus pela esposa. Porque hoje, ele está com câncer. E quem cuida dele? A esposa que é nova. Porque se ela também tivesse 98 anos, ela não poderia cuidar dele. Hoje, ele precisa de alguém cuidando dele 24 horas por dia. A minha esposa pode fazer isso? Não. Os outros irmãos, os outros filhos podem fazer isso? Não, porque cada um tem sua vida, seu filho, sua família, seus netos, né? O meu entende como é que Deus faz as coisas? Por que não descansar no Senhor? Por que não crer que aquele que dá a vida, dá o prato de um nível, dá o sustento? Quem dá o maior, dá o... Mas olha o outro argumento de Jesus. Aquele que se preocupa com o menor, se preocupa com o maior. Agora Jesus inverte. Aquele que cuida de um pardal, não vai cuidar de você. Quem é mais importante, um pardal ou você? Bíblicamente, tudo agora, agora esquece a poesia. Vamos falar bíblicamente. Quem é mais importante na ordem da criação? Um pardal ou você? Aos olhos de Deus. Quem? Você. A Bíblia está lá. Deus o fez com todos os próprios anjos. Deus te amou, mandou o seu filho, orando a cruz por você. Então, Jesus está dizendo assim, aquele que cuida de pardal, aquele que cuida de lírio, nos campos, aqui, tão lindos, mas lindos mesmo. E amanhã, porque lá eles precisavam disso. Eles colhiam todos, assim que murchavam, jogavam no forno. Porque eles precisavam, e se transformavam em combustível. Não vai cuidar de você. Sabe qual é o argumento de Jesus? Lá no primeiro, se você colocar em conexão com 24, Jesus diz assim, olha. Esse negócio de ansiedade, ó, vem de pardal, ninguém pode se vir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará um e desprezará outro. Vocês não podem se vir a Deus e a mamô. Jesus está dizendo, essas inquietações, essas preocupações mundanas, são características dos seguidores de mamô. É isso que eles precisam dizer. Essas inquietações, essa ansiedade. Querido, gosto de uma frase de Guilherme, Deus é imutável em seu amor, Ele ama você, Ele tem um plano para a sua vida, Deus ainda é soberano, Ele ainda está no trono. Você sabe por que os réus da Lava Jato fizeram e fizeram? Porque é o que Jesus está dizendo aqui no verso 32. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Jesus está dizendo, ansiedade é coisa de pagão. Querido, é duro. Mas Jesus está dizendo, ansiedade é coisa de pagão. Você sabe por que eles fizeram essas coisas? Porque são pagãos. São pagãos. Eles não confiam em Deus. Eles acham que precisam de milhões depositados lá para ter felicidade e a segurança. Querido? É esse mesmo. Jesus fala, assim como a sua ansiedade não vai acrescentar um dia, ele fala uma hora na tradução dele, a sua vida, e também não vai acrescentar um sentido pela sua estatura, para que ficar ansioso? Não vai adiantar nada. Não resolve nada. Absolutamente nada. O argumento agora, conforme o verso 30 e 32, é que a incredulidade é que é a causa, causa preocupação. Na verdade, ansiedade é fruto de intermédio. Eu estou dizendo, eu não creio que Deus pode cuidar. Eu não creio que Deus pode cuidar de mim amanhã. Eu não creio que Deus pode cuidar do meu futuro. Eu não creio que Deus pode resolver esse problema. Esse problema é grande demais. Esse problema do meu filho, esse problema do meu casamento, é grande demais e Deus não resolveu. E aí, vem a ansiedade. É isso que Jesus está dizendo. E? Outro argumento de Jesus. Olha, para que a ansiedade? Deus sabe que você precisa dessas coisas. Verso 32. Ele diz o seguinte. Alguém, alguma vez, já viu um pai terrível sustentar seus pássaros e abandonar seus filhos? Por favor. Alguém aqui já viu alguém que tem passarinho em casa comprar alpístico passarinho e não comprar o alimento para os filhos? Alguém já viu alguém aí? Olha, eu vou agora, eu só vou comprar alpístico dos meus passarinhos e não compro mais pão, arroz, feijão para a família. Só para os passarinhos. Alguém já viu? Querido, você acha que o pai celestial vai fazer isso? Acho que o pai celestial vai cuidar de passarinho e vai deixar a gente, abandonar a gente. Deus sabe que você precisa dessas coisas. Elas fazem parte da nossa vida. Querido, Deus sabe. Lutero tem uma frase, é uma frase dele. O Senhor diz, trabalhar é a vossa obrigação. Cuidar de vocês é a mim. É a mensagem do apóstolo Pedro nessa questão é sobre Jesus. Ele quer cuidar de vós. Outro conselho é o não antecipe problemas. Verso 34. Não. Portanto, não se preocupe por tudo isso. Não se preocupe por dia de amor. Ele, todos nós sabemos quanto há de insensatez em nos sobrecarregá-los com aflições do futuro. Mas mesmo assim, continuamos em fazer. A ansiedade é uma antecipação dos fatos, acontecimentos, tragédios. Que talvez nem aconteçam. Por isso, o ansioso fica impedido de alegrar-se. Por quê? Uma vez que as suas emoções, elas estão sempre ocupadas, vão ficar de pior na vida. E se acontecer alguma coisa ruim comigo? Fora assaltado, bater no carro, perder meus documentos, ficar doente, perder o emprego, não passar na prova, não for assento pelas pessoas, pela organização. Magalhães Tátia, uma grande estadista, primeira-ministra, está indo à terra por 11 anos, dois mandatos. Querida, ela tem uma frase que é impressionante. Por favor. Ela diz assim, 90% das coisas que nos preocupam, jamais acontecerão. 90% das coisas que nos preocupam, jamais acontecerão. Por exemplo, eu estou com 62 anos. Muitas coisas que eu me preocupei, foi a toa, porque nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. E então, não sei daqui pra frente, mas já estou com 62 anos. A vida está cada vez mais curta. Apesar desse mundo tão turbulento, muitas coisas que eu me preocupei, não aconteceram. De repente, eu me preocupei a toa. Eu não deveria ter poupado. Eu teria mais cabelo na cabeça. Mas, aprendi com o tempo. Querido, mas é verdade. Quando eu vivo sob essas perspectivas, então eu permito que coisas que talvez não vão acontecer, determine o meu presente. Opa, minha paz, a minha alegria, né? E me enche de tristeza, de ansiedade. Eu gosto daquele texto de Jeremias, 29 anos. Por quanto somente eu conheço os planos que eu determinei a vosso respeito, declara-lhe a fé. Planos de fazê-los prosperar, não de lhes causar dor e prejuízo. Planos de dar-lhes esperança e um futuro melhor. Querido, o povo está saindo para o cativeiro. E Deus está dizendo, eu tenho um plano bom para vocês. Um plano bom. Querido, esta é a beleza do crente. Até nas coisas ruins, o crente pode ter esperança, pode ter o coração de esperança. Eu tenho um Deus que está tramando uma coisa boa para mim. Eu não estou vendo. É que nem a pacupe. Você sabe que viver pelas ferras de mãos é tão importante que Deus colocou quatro lugares da Bíblia. Abacuque 2, 4. Romanos 1, 17. Galatas 3, 11. Hebreus 10, 38. Agora o Espírito Santo não é repetitivo, meu irmão. Por que é Abacuque 2, 4? Ainda que eu não entenda nada que Deus está fazendo, eu vou viver pela fé. Romanos 1, 17. É outro contexto. O mundo está pegando fogo. É homossexualidade. A família está sendo destruída. É imoralidade. Casamento de homem bom e mulher com mulher. Está tudo uma perdição doida. O justo viverá pela fé. A minha família será intocável. Eu vou orar. Eu vou buscar o Senhor. Eu sigo em creio. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Galatas 3, 11. É outro contexto. Eu não vou embarcar nessa lei de salvação pelas obras, não. Eu sei que é minha salvação pela graça, pela fé. E Hebreus 10, 38. Eu vou perseverar até o fim. Está difícil, mas eu vou perseverar até o fim. Que nem os heróis da fé. Foi assim que eles alcançaram a salvação. Querido, por quê? Como diz Paulo, Romanos 8, 28. Tudo opera para o bem daqueles que eu vou ao Senhor. Que coisa maravilhosa. Por que como preocupar? Não recebe problemas. Uma vida cheia de fé, confiança em Deus, na sua palavra. Livra a gente dessa armadilha satânica, chamada ansiedade. Preocupação com o amanhã. E me coloca numa perspectiva de vitória, de afirmação, paz. Acima de tudo, alegria e esperança. Pois eu sou capaz de ser controlado pelas promessas de Deus. Eu já citei ontem, mas vou repetir. Irmãos, eu gosto de Romanos 11, 29. As promessas, os dons de Deus, são irrevocáveis na vida dos seus filhos. Querido, finalmente, a solução vem daquele que já viveu nessa terra. Aí, como é que Jesus fecha? Como é que você vai vencer a ansiedade? Aí, Jesus, então, fecha. Jesus mata o argumento dizendo, busquem primeiro o reino de Deus. A sua justiça. E essas coisas, todas, serão acrescentadas. Queridos, veja bem, Jesus experimentou essa vida num nível pior que a gente. Por que que ele foi vitorioso? Porque ele tinha uma escala, ele mexia uma escala de prioridade dele. Quando Satanás tentou, ele disse a ele. Comer, até que é uma necessidade legítima. Mandar a fome, até que é uma necessidade legítima. Só que tem uma necessidade maior. Se alimentar da palavra, glorificar o Pai. Então, veja aí, se pra eu matar a fome, eu preciso desonrar o Pai. Matar a fome já não é mais uma necessidade legítima. É mais ou menos como Policar, pastor de os 80 anos. Da igreja permitiu. Regra de perseguição. Ele ouve. E aí, eu vou morrer. Se eu não negar Jesus, eu vou morrer. Eu preciso viver. E aí, responderam para ele. Precisa mesmo? Precisa mesmo? Em outras palavras. Se pra você viver, você precisa negar Jesus? Você já não precisa mesmo viver. É como Paulo em Monserre, que é forte. Eu sei que você não gostaria de ouvir isso, porque todo mundo quer a felicidade. Mas Paulo diz, se vivemos, para o Senhor viver. Se morremos, para o Senhor morrer. Vivendo ou morrendo, somos o Senhor. Vai para isso que Cristo morreu e se mostrou. Para ser Senhor das nossas vidas. Querido, a solução da ansiedade é quando eu aceito esse Deus soberano. Eu tenho Deus que está no controle. Sabe quanta gente não conseguiu aquela oração de Sadrach, Nezach e Abitulê? Olha aqui, oh Nabucodonosor. Tudo bem, que você tem o poder para nos lançar na fornalha. Não tem nada de errado com o cara que você tem o poder. Agora, veja bem. O nosso Deus, ele pode nos tirar, livrar da sua mão e pode nos livrar do fogo. Pode. Agora, eu quero que você saiba uma coisa. Ele pode. Mas se ele não nos livrar, nós iremos para o fogo. Nós não vamos ceder. Nós não vamos ceder do fogo. Aquele ansiedade, se tem assim mais ou menos quando ele alcança esse estágio, sabe? De creme, soberania de Deus. Mais ou menos como Jó. Eu gosto de uma frase de Jó. Quando Jó vai sendo apertado, apertado, a Tchilórica diz assim, Ainda que Deus me mate, esperarei nele. Ainda que Deus me mate, esperarei nele. É isso. Então, o nosso problema é colocar o reino em primeiro lugar. Em vez de buscar as coisas criadas, que tal buscar o Criador primeiro? O Criador primeiro. Eu acho que a resposta de Jesus é essa. Em vez de buscar as coisas criadas, primeiro o Criador. Em vez de buscar satisfazer as nossas necessidades, Jesus fala. O Criador primeiro.